Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Chega Memo, Alquinho, procedimento padrão da batalha, álcool em gel e microfone. Pronto, passou o álcool em gel, todo mundo? Certo, tirem o dois ou um de vocês aí para ver quem começa. Laurão, última. Oito. Tá, então tá bom. Vamos botar na voz, você é a segunda? Bora? Então é isso, né? Trinta segundos para cada. Batalha da aldeia, só as rimas cabulosas, batalha da aldeia, edição das venenosas. Batalha de MC, só rima cabulosas, batalha da aldeia, edição das venenosas. Uou, 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 uou. Edição da venenosa Mona Brutal aqui, atacando com o peso da sucuri. A própria cobra pode tentar me matar, mas na minha cabeça nenhuma das duas vai pisar. Pois é, eu não gosto de pat, hoje eu vou matar a Suzy e a Barbie. O bagulho é doido, passo sem riso. Vou tornar todo o seu cabelo descolorido, com nervoso que eu vou te dar. A Nonaki, você acha que você veio do céu? Se inspira na sua amiga, tenta falar menos e melhora o seu flow. Faz direito o teu papel. E a Laura, eu já bebi seu sangue. Mentira, eu não senti o gosto. Eu falei, isso aqui nem vale a pena. Eu prefiro matar um porco e comer bacon o dia todo. Pois é. É louco. Daquele jeito, daquele jeito. Mano, é isso, batalha de sangue, né? Então é isso, 30 segundos aí pra Anunaki. Aê, 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 aê. Aê. Suave, mano, que aqui eu vou seguindo. Virou? Suave, é o que eu contido. Cê sabe, mano, freestyle assassino. Cê sabe, I believe I can fly. Suzy e Barbie pra combinar. Veio a Monster High. Não entendi, meu truta. Aqui eu vou seguindo. Cê sabe, mano, que aqui o freestyle é assassino. Mano, por que você sabe? Esse é o desacato. Tô cumprindo meu papel. E na batalha eu te almasso. Tio, agora eu vou seguindo. Cê sabe, mano, que aqui eu sempre tô fluindo. E é isso mesmo, mano, que aqui o freestyle é assassino. E nós vamos sempre chegando. E aqui eu vou seguindo. Ei, um pouco mais uma. Cê sabe, mano, no freestyle nós acostumamos. Nós temos estrutura. E é isso, mano, nós não afundamos. E eu vou seguindo somente na cara dura. Pô, pô, pô. Laura MC na vez de na voz. Se ele tá seguro. Ei, ei. Cê falou que eu sou a Barbie, mas não vejo como ofensa. A Barbie é médica, enfermeira e também bombeira. Por isso ela também pode ser uma referência. E vou chegar aí mostrando a minha vivência. Ela é no NAC e a rima logo instaura. Hoje cê trombou logo com a playa de Laura. Cê tá ligada? Assim nós vai inteira e galáctica. Só pra mandar as nossas rimas mais táticas. Mas pode pá que esse é o espaço. Eu vou chegando e dessa forma eu me faço. Como der e como der pra ser. Mas de qualquer maneira não tô pra desmerecer. Porque cê sabe que tem 12 MC foda aqui. Mas eu não vou abaixar a cabeça também sem fazer meu free. Ai, cê é louco. Muito barulho pra essa batalha, Brasil. Cê é louco. Botação aberta. Vota, 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 vota aí. Certo? Pra gente seguir aí. Não. Tá rolando a votação. Ó, duas mães voltadas fica. Pra vocês saberem como é que vai funcionar. Porque eu tenho outro jeito de funcionar. A mais voltada ganha. Não. Tem que rolar a final. A finalíssima. Certo? Mano, só um comentário aqui. Eu tenho que mandar um beijo pro Jeff, que ele tá me enchendo o saco no WhatsApp. Então, beijo, Jeff. É isso. Beijo, Jeff. Alguém mais quer mandar um beijo pro Jeff? Não. Alguém mais quer mandar um beijo pra alguém? Pota, pota, pota. Daquele jeito. E aí, a votação? Como é que tá, hein? Deve estar daquele jeito. Meu Deus. Eu não saberia votar nessa batalha. Tá difícil. Alto nível. Mona e Laura fica. Muito barulho aí pra Nunac, certo? Da hora, da hora. Pode respeitar os mano que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tô de chuteira e de caneleira Não joga descalço mesmo tendo grana Você não viu quando eu rimei com fome E quer criticar se hoje eu tenho fama Fica pilhando se não for melhor E se quer opinão se paga minhas contas Traz um...